Nós sempre defendemos as prerrogativas dos magistrados e a associação foi criada com esse intuito de dar apoio ao magistrado, o magistrado ser independente, ele andar na sua independência com plenitude e sabendo que atrás dessa independência tem uma associação a lhe dar suporte naquilo que precisa dentro das suas prerrogativas. Avançamos muito nessa área, avançamos muito. Muitos são os processos legislativos que enfrentamos a dar resistência, a dar conformatação às prerrogativas dos magistrados e à independência deles na luta pelo seu profissionalismo e pela sua independência em suas respectivas comarcas e varas.